Aí rapazada, se liga só, vou dar um rolê aqui agora, CVR, hein, bagulho tá zero bala, rapazada, isso aqui doando, hein, originalzinha, ó, painel jantar ligado da nave, vamos dar uma partida aqui pra nós ver, o barulho dela, nossa, bem mais leve que a GS, velho, opa, gostosinho pra andar, hein, E pode falar, rapazada, olha só a cara da nervosa, velho, nossa, a moto é muito linda, velho, as entradas aqui é onde entra o vento, pisca dela, a minha, cê percebeu, ó, só relar que ela liga, quer ver, ó, ó, engata ela de novo, engata? É, quer ver, põe neutro, eu acho muito essa tecnologia, ó, é um toque, ó, da hora, né, aí rapazada, vamos lá agora, hein, cuidado, hein, cuidado, que bagulho é louco essa daí, viu, Olha, ih, apagou, nossa, mano, olha, eita, lasqueira, CVR nervosa, hein, mas sei não, ainda eu acho a GS mais forte, galera, rapaz, velho, Nossa, a embreagem é muito sensível, mano, galera, que embreagem gostosinha, ó, original é a nossa ideia, hein, essa tá o puro, nossa, a GS é muito linda, velho, ó, essa aqui é a que faça, hein, rapazada, que moto gostosa, mano, muito macia, velho, O que você achou? É boa? Da hora, né, ó, CBR é mais final, galera, nossa, não sei não, mas acho que o barulho da GS é mais top, galera, original, ó, tá muito sensível essa embreagem, Mas que moto gostosa, velho, nossa, só tô mal acostumado com ela Nossa, aqui na pista deve ser um foguete na pista, hein Ah, se fosse minha tava salcando, hein, bebê Pai, é o toque Acho que eu pa lá no posto, só abastecer, né Só abastecer? Beleza Nossa, velho Tô dando uma chicada pra ver, galera, em segundo Nossa, velho, tô um pouquinho com medo, galera, porque o moto não é minha, né, e a cara É chave pra caramba, velho, tem pressão também, hein Essa tem pressão, hein Eu aposto que depois que ele andar nela, vai deixar só o cunho nessa aqui Tá pura demais essa aqui, velho, é original essa aqui, galera, 6 mil quilômetros, mano Tô curtindo a ser em primeira e segunda, mano, pra andar berrando o trem, mano Nossa Vamos reto Nossa, a AGS é muito linda também, mano Pô, que causa mesmo, né Mano, a final dela é muito boa, galera Olha que ela embala, mano É igual foguete o trem, mano Originalzinha, velho Nossa, velho Essa tá pura demais, hein Olha Olha, rapaziada, siga meu Instagram Primeiro link na descrição do vídeo Porque, tipo assim, eu tô gravando esse vídeo aqui hoje Então eu vou postar só outro dia Então no Instagram é na hora, mano Tá berrando o trem, hein O dono deve estar com o Adorno andando com ela, Batatão Aê, Batatão Olha o Batão Olha a chamana reduzida, velho Nossa, é muito gostosinho pra dar... Ai, eu não, o baraco Muito gostosinho pra dar um rolê, rapaziada Só que a minha opinião é que eu prefiro a GS, mano Eu acho mais forte É que não tá solcando também essa aqui, né Essa aqui solcando deve ser outra moto, mano E aí, curtiu? Fala aí, o que você achou? Boa Boa mesmo? Tá aprovada? Só o cano eu falo pra você, mano Barulho, mano Você põe um barulho nessa aqui, rapaz Mas é gostosinho também Só a pressão, ó Fala o embriagem de ar que tá muito sensível, mano Sério Que embriagem sensível da porra, mano Olha o curvão, hein Raspando o joelho Olha aí, vai Demorou Domingão, você tá ligado Que a gente dá o rolê, galera Domingão Nossa Delícia De moto Olha o controle de tração entrando em atividade, velho Quero uma agora Nossa, que moto, velho Rapaziada, essa moto aqui eu super recomendo, viu Levinha, levinha Pô, é levinha, mas tem um torque da hora também, hein Rapaz, velho Olha, levinha, mano E é ligeiro, hein Não, deixa ele assim mesmo Ah, meu controle tá ativado Meu controle tá ativado Isso aqui ele ia virar, mano Mas na moral, mano Que moto gostosa Essa aqui tá no procedimento, rapaziada No procedimento Bagulho tudo original Faltou um escape, mano Essa aqui, na moral Se mandar um escape, já era A reducida dela é muito gostosa A GS, velho Nossa Isso aqui na pista deve ser um tesão, mano Que moto, vou botar em segunda Só um suspiro, bagulho Só um suspiro, bagulho Que embreagem sensível, mano Se eu não conseguir alguma contra a tração Porque eu tenho um pouco de medo, né, galera Ó A palma pro QNRG, mano Bagulho é que fácil, mano Se eu puxar ela é, galera Em segunda, mano Se eu puxar ela é, em segunda, rapaziada Vocês viram, mano? Que bagulho gostoso, mano Nossa Que moto, velho Da hora, hein Levinha Vai parar aqui? Nossa Curti, hein Rapaz Eita Quanto você vai pôr nela? Uma coisa que eu não curti muito, rapaziada É o motor dela, mano Não sei, rapaziada Mas sei lá Pra relar o pé aqui é muito fácil, mano Eu já mesmo já relei o pé aqui agora mesmo, velho A perna Ó Deu até uma tosada aqui no pelo, velho Então esse aqui eu não curti muito, não, galera Ó Ficou pouca coisa mais pesada, mano Desligou o controle ou ativou? Desligou? Demorou O meu tá ligado, meu, mano É que pra desligar, mano Depois o outro dia eu desligo Pra desligar é foda, mano Aí o cancão tá cheio da nave Vamos dar um rolê agora com ela, galera Controle desativado, hein Olha Agora o bagulho ergue fácil, velho Nossa, achei que ela ergue muito fácil, rapaziada Não vou nem puxar, mano Ergue muito fácil, ela ergue, velho Nossa Que tesão de moto, mano Olha Ergue facinho, ela ergue Vamos Na rua do grau Vamos, pode ir Nossa, rapaziada Ela ergue muito fácil, velho Fiquei até com medo com a proteção ligada Reduz, gostoso o trem Reduzida da hora demais a Gécia Ah, que foda Tô com um salcando aqui, velho Puta que pariu Se tivesse Crançada gosta, hein Que moto, velho Muito macia, galera A suspensão dela também, velho Minha moto tá muito Tá com 6.000 km da minha moto, né Não vai na rua Demorou Na rua do grau agora, hein Vê se vai encontrar alguém lá Aí a moto tá lavada Aqui é top, hein Cê é louco Tinha que botar um salcando aqui, não O problema é que não tava um salcando, velho Tinha que botar um 3 polegadas aqui, na moral Só apura essa aqui Poeira passa devagarzinho, né Lá vou a moto hoje, ó Ai, que pecado, mano Lavou o bagulho hoje Olha aí como é que é Nossa, ele é muito fácil, galera Só tô só me adaptar um pouquinho com a embreagem dela Será que ele vai querer tirar um pedrinho? Não sei não, acho que a minha corre mais, hein E aí, o que cê achou? O que cê achou? Não, vou pra outra O bagulho, na moral, o bagulho é sinistro, hein Rapaz, velho, curti, hein Curti demais, mano, a sua, na moral mesmo É tudo é jeito, é tudo é costume, mano Olha só do diabo O bagulho do escapamento, mano, é outra coisa Cê curtiu? Você fez seduzida, mano? Bate pra mano no cu Bagulho da hora, mano É, eu falei pra você, mano O bagulho é top pra caramba Não tem que usar o bagulho de gasolina De gasolina Acho que tem que baseir hoje depois dela, mano O que mais que você mostra? Aqui, ó Aí tem as funções bem aqui, ó lá Aqui mostra o tanto que tá fazendo 12.8 Aqui mostra o tanto de autonomia que tem, ó 63 km De autonomia Aqui é o controle de tração, ó Aqui é a temperatura Legal, né? Quer dar uma esticada? Você vai com a sua... Quer dar uma esticada? Você que sobe Você vai com a sua, vê, vai Vai com a sua, vê qual estica mais Nossa, olha que diferença, mano Minha, minha pesada, mano Só é ruim essa embreagem quebrada, né? Rapaziada, eu fiquei bem entortando isso aqui no portão É, ó Tá alto Aí, patatão Rapaz, velho, bagulho em ferro isso aqui Bagulho em porco, hein Vai dar uma esticada? Vai dar uma esticada? Vai dar uma esticada? Caralho, vai mais, mano? Você é louco Ação é foguete também, hein, mano? Os caras não ficam olhando, mano Os caras do grau Nossa, eu não troca isso aqui por nada, mano Puta que pariu, mano Que moto, galera Na moral, mano Vim, 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 vim Vroom 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 v Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, tamo junto Até o próximo vídeo, um forte abraço É mais, fique com Deus